Eu vou contar pra você uma coisa, porque que às vezes parece falta de vontade, difícil ou complicado você ir pra cozinha fazer comida de verdade. Porque você não tem alguns temperos coringas prontos. Então, hoje eu vou mostrar pra você como é que você deixa alho preparado pra qualquer momento. Fica aí porque o farinês está no ar. Olha só o que nós temos, apenas alho. E você começa com o alho deixando ele de molho na água. Por quê? Porque ele é mais fácil de você descascar. Alho com casca não vai. Você descascou, nós estamos usando aqui um aparelhinho que ele é pequeno o suficiente pra fazer somente isso de alho. Daqui é o mini processador, tá? Você descascou o alho, colocou no mini processador. Olha que belezinha. Ele vai ficar muito legal. Isso. Ele carrega no USB. Tem esse e tem vários outros. Após ele processado, você vai colocar numa vasilha que você vai transportar pra geladeira. Agora, qual é a dica? A dica é você colocar um pouco de azeite pra ele ficar conservado, mesmo dentro da geladeira. Vou te falar uma coisa. Se você faz uma grande quantidade, a gente percebe que ele vai ficando um amarelo mais escuro. Não quer dizer que mudou o sabor do alho. Quer dizer que é o tempo dele de transformação. Olha lá o azeite. Gente, azeite bem 100%, só um pouquinho, tá? A outra dica. Além de guardar na geladeira, a gente procura colocar num pote de vidro e numa tampa de plástico. Por quê? Pra que ele fique o mais natural possível. Tá aí, ó. Cadê a tampa de plástico? Ó. É assim que ele vai pra geladeira. Tá vendo ele? Deitou? Isso faz com que você, a qualquer momento, tenha um tempero que é usado, que é muito, muito, muito usado. Em qualquer tempero de carne, de peixe, de arroz, de feijão, de qualquer um. Só que já tá pronto. Você tem o trabalho uma vez e deixa ele pronto. Então, assim, invista em fazer temperos que agilizem toda a sua boa vontade de ir pra cozinha. Porque daqui saem as comidas de verdade. E tempero é a sua assinatura. Aqui é um deles. Alho processado naturalmente com um pouquinho de azeite e vai pra geladeira. Gostou dessa dica? Olha só. Ai, gente. Gente, isso daqui é tempero, é realmente, ó, faz toda a diferença em qualquer preparação que você for fazer de alimentos. Vou te dar uma dica aqui. É você deixar o alho de molho na água, porque na hora ele descascar, ele fica mais saboroso. E eu acho que tá faltando alguma coisinha aqui, não é? O vinagre? Não, me enganei. Aqui não vai vinagre, mas aqui vai sabor. Então, eu vou, mas eu volto e me dê a sua dica de tempero. Beijo no seu coração.